No Corinthians a gente mostra agora os gols pra vocês, começando com um golaço. Ramiro, olha só, depois do rebote da zaga, acertou um chutaço, Ramiro, na forquilha do ângulo pra fazer Corinthians 1x0. Depois cruzamento do Bruno Mendes pro Jô fazer o segundo do Corinthians, o Matheus Vital nessa arrancada, ó, livrinho, livrinho. Foi lá, tocou categoria na saída do goleiro pra fazer o terceiro gol do Corinthians, o Matheus Vital, pra fechar o jogo, lançamento do Cantígio. O goleiro, olha o que fez o goleirão, o Cerdão, saiu, não achou nada e o Ramiro de novo, em noite, a artilheira do Ramiro, hein, pra fazer o segundo dele no jogo, quarto do Corinthians.